Não, foi no último lance, né? Foi no último lance do jogo. O jogo seria gol. Exato. E assim, a euforia da vitória, né? No último minuto, no último lance do jogo ali. E realmente essa marcação docedor, né? Esperar. Agora tem uma coisa também sobre essa questão de lance interpretativo, tá? A minha opinião aí. Se o lance é interpretativo, se há um consenso de que é um lance interpretativo, obviamente é porque algumas pessoas marcariam e outras não. A avaliação de algumas pessoas pode ser ou não. Então, nesse caso, a marcação não pode ser dada como incorreta. Porque se o lance é interpretativo, eu sou autoridade dentro de campo, eu interpretei que foi, se eu tô admitindo que é interpretativo, eu tô dizendo o seguinte, ó. Eu não marcaria, mas se der, eu vou entender. Ou eu tô errada? Não, o árbitro, ele foi no VAR e ele resolveu a situação em 20 segundos. Foi muito claro pra ele. Sim. Foi muito claro pra ele. É, e assim... Ô, Cabido, só aproveitando, pedindo desculpa pra Thaís, que eu me exaltei no ar, viu, Tatá? Desculpa aí, porque... Ô, Andrô, se você quiser, a gente resolve lá fora. Não, tranquilo. Inclusive, te pedi desculpa aí no ar. Tamo junto. E terminem a jornada aí que eu tô vazando. Um abraço, fui. Ô, Andrô, daqui a pouco o povo vai falar que... Ai, meu Deus. Pô, gente, mas é isso. Então, as emoções, né? O calor das emoções do torcedor, no momento em que já tinha essa coisa da vitória, né? Se lá conseguimos a vitória no final da partida, da maneira como foi, um jogo difícil pra caramba, e de repente o gol é tirado. Então, fica aí a emoção. A revolta do torcedor do Cruzeiro é extremamente compreensível. Qualquer torcedor agiria, comportaria dessa maneira, diante de uma situação dessas. Poxa, a vitória tá aqui, os três pontos. O clube precisando como tá precisando, não só dessa vitória, mas de vitórias. E aí acontece uma marcação dessa da arbitragem. E aí, por que o julgamento, né, Cabido? Falando das pessoas que não tiveram a oportunidade de rever o lance ainda. Porque o juiz realmente vinha fazendo uma arbitragem questionável. Que só...